Que história tem pra hoje? 2 de julho é o dia da independência da Bahia. Mas poderíamos dizer que foi a concretização da independência do Brasil que nesse ano de 2022 completam-se 200 anos. Deveríamos esperar mais um, que foi em 2 de julho de 1823 que a nossa independência se concretizou. Não foi aquele gritinho do Piranga, não. Foram três mulheres guerreiras que ajudaram a expulsar ainda as tropas portuguesas lá da Bahia, que resistiam na Bahia. Foram Maria Felipa, uma negra valente que conseguiu derrotar 40 homens. E também Maria Angélica, uma freira que resistiu no seu convento. E a famosa Maria Quitéria, uma mulher jovem, corajosa, que se vestiu com as roupas do Exército. Viva Bahia!